Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Hoje vamos quebrar os noobs, tá tranquilo, tá favorável. Bora, vamos pegar isso no baço então. Opa! Ele quer enfrentar, vambora. Vambora. Ih, caraca! Ah, eu vim com a boneca, mano. Você é mulher, Tiago. Vambora, 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 vambora que vambora, vambora que vambora. Vambora, vambora, vambora que vambora. Ô, vim com a menininha, mané, tá acredito? Eu sei que acredito que você é a menininha, acho que eu já sabia já. Ô, Márcio, o Raiosete tá chiando. Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, não? Ah, eu vim com a menininha, mano. Tá me ouvindo, não? Márcio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vambora aí. Tá me ouvindo agora? Thiago? 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 Oi? Tá me ouvindo? Tô. Pô. Pô, peguei a bonequinha, mano. Tá de palhaçada, Thiago? Pelo amor de Deus. Pô, no baço do Mikael, nunca mais quis jogar GTA comigo, mano. Hoje vai ter matança, lá, 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 lá. Tá ouvindo, Thiago? Tô ouvindo, pô. O baço nunca mais meteu a cara aqui. Entra, minha filha. Pesada. Ô, vou pegar aquele coitinho, vou pegar aquele coitinho, vou pegar aquele coitinho. Calma, meu filho. O jogo começou agora, mano. Estacionar bonitinho. Fazer bagunça na cidade, não. Vou pegar atrás, que eu sou... Vai que nem motorista. Bora. Sou motorista teu. Vou deixar tu quebrar ele, beleza? Eu sou teu motorista, beleza? Beleza, então. Valeu, pega aí. Pega aí a arma. Michael, eu sou motorista, vai lá. Eu sou motorista. Sou motorista. Hoje eu tô de motorista. Hoje eu não tô de quebrador, não. Quebrei muito já. Quer convidar o Mikael pra um X1 aqui, não, Thiago? Não, eu sei que ele vai correr mesmo. Ele peida, né? Ele peida, tô ligado que ele peida. Ele não aguentou ficar até 50 mortes comigo. Tô ligado que ele é peitão. Eu tô ligado de bonequinha. A minha bonequinha tá bonita aqui. Eu vou... Tô ligado que ele é peidão. Ele é peidão. Ele é feio lá por cima. Ele além de peidão é feio. Amado. Mikael, você é um paneleiro. Mikael, você é um paneleiro. Você é um paneleiro, Mikael. Hoje eu tô de motorista aí, ó. Eu não vou precisar intervir, não, né? Pode, se você quiser. Calma aí, calma. Deixa eu pegar essa pistola aqui, que eu tô sem arma. Ah, vou lá. Pronto. E eu, e eu, e eu. É, o cara. O cara não vai... Não vai vir, não? Isso é medo? Deixa ele buscar o helicóptero. O que é? Aê, eu sei falar uma palavra em... Em arábia. Também sei, eu também sei. Mikael! 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 Oh, Mikael! Ai, no baço. Mikael no baço. De naipe, Tiago? Pai as naipezinhas, hein? De Levius. Mikael no baço. Mikael no baço. Mikael no baço. É o chefe dos matas. É o noob rei. É o noob rei. Ah, o cara. O cara já tá meio apreensivo. Vamos fazer aqui uma incisão. Fazer uma incisão de leve. Ele tá aqui, ó. Espero que eu não precise me meter, Tiago. Vai. Pega. 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 Espero que eu não precise me meter. Ah, minha boneca não gosta de fazer parkour. Tem que dar a volta. Ah, que pena. Ah, 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 ah. Se eu for... Se eu for, se eu não... Ih, o cara trocando com o Tiago. Nossa. Pensei que eu ia ter que me meter, mané. Entra aqui, Tiago. Tá maluco? Foi eu, rapaz. Oh, 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 oh. Oh, você conquistou um troféu. Aí sim, olha. Aí sim, é isso aí. Os primeiros troféus são sempre gostosinhos de conquistar, mané. Ó. Também aqui no GTA eu tenho todos. Tá, tá. Fai, é isso aí. Tá online, mané. Vai, vai. Aí, 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 Tiago, aí, Tiago. Não quero me meter. Aqui é... É o motorista. Só motorista. Eu já tô de motor. É o motorista. Se eu tivesse no meio do mato, aí ia quebrar ele bonito, mané. Mete bala, Tiago. Mete bala, Tiago, é esse otário. Ah, não dá nem ânimo, mané. De uma pé que cara, ó. Vou devagarzinho, ó. Apera devagarzinho, ó. Corre, velho, corre. Quem tá dando ônibus? Vamos, vamos... Quer correr um pouquinho, né? Vamos, vamos, vamos sair daqui, que ele vai sair da toca. Sai da toca. Tá que nem o Mikael. Eu vivi na notoca. Parece um coelho assustado. Mikael, eu quero te convidar pra você jogar aqui sem mortes comigo. Só eu e você, só. É outro lube aí, ó. Chama eu também. Pô, Tiago, desculpa. Ele atirou em mim. É o motorista. Mas ele atirou em mim. Mas ele atirou em mim, pô. Ó, a minha janela tá... Ah, não. Ele atirou em você. Foi mal. Foi erro meu, então. Fiz um mau julgamento do rapaz. Fiz um mau julgamento do rapaz. Ah! Ah! Ah, galera. Infelizmente o rapaz... Eu não me meti, hein? Isso aí, galera. Se inscreva no canal aí. É só uma vez que eu tive que me meter, é verdade. Valeu, galera. Até o próximo combate mortal. Vem pra cá, Mikael. Eu quero você aqui, ó. Mira manual. Sem rolamento. Sem macetinho de desconto pad. Eu quero tu aqui. Mano a mano, filho. Pode vir. Juntos quatro no UBI. Vem contra mim. Tchau.